Bom, eu estou aqui na música de composição do Maribarroso e do Martim. Foi uma arranjo que eu escrevi para essa formação, porque eu não achei muito justa essa história não, que a galera se trouxe a gente, não, 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 não. E a gente explorava as variadas possibilidades de experimentação, né? E a primeira hora essa foi tocada, velhos chorões, né, aquilo que a gente tem de mais próximo do regional mesmo, né, da Luciana Rabino, que é um arranjo coletivo, né? Bem, as próximas músicas que seguem agora são presentes, né, consideram presentes para a gente, que foram escritas pelo próprio Laércio, né, para essa formação. Então... E aí Amém. 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 Amém.